Esta é a São João em Paris, em Lille! Atenção! Uma dança, 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 uma dança no forró, viva a quadrina, viva a futebol nordestina! Mertinho João do Quinto, Márcio do Quinto, Maracajú, Dáramos Valverde, toda a equipe, Rodrigo Machado, Felipe Fabio, continua a ver com ferronça no forró, justa fé, e uma dança, uma dança, você me conecta no forró, Então aqui é o cabinudo, vamos dar um petito com ferroça no forró Vamos despliqueir, esquecer no forró E o balanço, e o danço, e o danço, e o danço, e o danço, e o danço E o balanço, e o danço, e o danço, e o danço, e o danço Que bom, que bom! Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL